Olá pessoal, respostas de sábado número 73. Sim, já chegamos ao número 73. Bom, para você que caiu aqui nesse vídeo por algum motivo e não sabe do que eu estou falando, aqui nesse canal a gente só conversa sobre equipamentos de som dos anos 70, dos anos 80, indústria nacional, equipamentos importados. E nesse canal a gente faz um vídeo todo sábado respondendo a perguntas dos inscritos aí. Então, lá no vídeo 72, as pessoas fizeram algumas perguntas, óbvio, com relação a equipamentos de som. E aí agora aqui no número 73 eu vou responder as perguntas. Então, se você tem interesse em fazer alguma pergunta, se eu souber responder, óbvio, faça a pergunta aqui nos comentários e lá no número 74, no Respostas de Sábado número 74, eu vou responder as perguntas. Então é isso aí. Se você gosta desse tipo de equipamento, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar aí, ok? Então mais um recado é, gostaria de agradecer todo mundo que faz comentários aí no vídeo. Eu não tenho como comentar todos os comentários, é por isso que eu faço live, provavelmente amanhã, domingo vai ter uma live. Aí participe, faça os comentários, a gente comenta os comentários. Aqui eu só vou responder as perguntas que tiverem o ponto de interrogação. Então se você fez uma pergunta e tem o ponto de interrogação, eu vou responder. Lembrando, eu leio todos os comentários, gostaria de agradecer todos os comentários que fizeram aí. E também gostaria de dizer uma coisa, que eu vou responder as perguntas feitas até quarta-feira, às 21 horas, tá? Então se você fez alguma pergunta depois desse horário, aí infelizmente faça de novo nesse vídeo, que aí semana que vem eu respondo. Bom, se eu lembrar de mais algum recado, eu falo durante o vídeo aí. E continuando a nossa saga dos VUs, dessa vez aqui a gente tem VUs ao contrário, de ponta cabeça, e VUs normais, né? Então, normal entre aspas, né? Porque aqui pode ser normal, esse aqui pode ser normal também. Tem muitos equipamentos que usam VUs assim. Então hoje o plano de fundo vai ser VU, VU de ponta cabeça, e VU normal, ok? Então vamos lá. Vamos às respostas. Não seria QNU de a marca CCE? Lá no vídeo 72, eu não lembrava a marca que a CCE utilizava os tape decks, né? A marca de origem dos tape decks três cabeças da marca CCE. E na verdade é dual, tá? Então é dual. Então não é grounding. E não é grounding que alguém comentou também, já vou falar alguma coisa sobre isso. Não é QNU, é dual. Eu esqueci lá no vídeo da semana passada, eu esqueci a marca, me fugiu, fugiu da minha cabeça. Então é dual, tá? Os três cabeças da CCE é dual. A C500, placas de LEDs na vertical. Sim, por falar disso, até aquele A C500, que é justamente o que usei com os VUs de LED da semana passada, como plano de fundo, assista lá o Respostas de Sábado no número 72. E eu tive que tirar o painel para fazer limpeza e, cara, é um sacrifício para pôr aquele painel no lugar de novo e acertar os buraquinhos dos LEDs ali no lugar. E sim, a placa lá está na vertical para poder encaixar certinho os LEDs no painel do AC500. Na verdade, a C5 devia ter feito um contra-painel, digamos assim, né? Um painel onde é encaixado os LEDs e esse contra-painel encaixado no painel, para não ter tanto sacrifício na hora de encaixar o painel nos LEDs lá. A verdade, água nas bobinas. Eu comentei lá na semana passada, o pessoal perguntou assim, ah, como limpar um módulo 1200 por dentro? Aí eu comentei, tem gente que faz lavagem com água, com sabão, com álcool isopropílico, e eu falei, cara, imagina aquelas bobinas de FM, de AM recebendo água e entrando água lá dentro. Nunca mais vai secar, né? E mesmo que seque, imagina o cara usar um sabão, sei lá, um homo, né? O homo é totalmente corrosivo, né? Então, se você pegar um... Qualquer coisa que você deixe mergulhado no homo, um ferro mergulhado no homo, quando você vai ver, ele está apodrecendo. Então, realmente, não vale a pena lavar, principalmente, equipamentos que têm bobinas, né? De FI lá, não vale a pena, porque depois senão vai conseguir secar. E também o variável, óbvio, do FM, senão vai conseguir secar aquilo lá. Então, não lave. Passe um arzinho, como eu falei lá na semana passada, passe um arzinho de leve pelo equipamento para tirar o pó e mais nada. Essa é a minha opinião. Cronologia da geração dos DS, Gradiente. Bom, o que ele está falando é os DS-20, DS-40, daí tem o 323, o 343. Então, o que acontece? A Gradiente, depois que parou com o System 106, 126, lançou esses equipamentos digitais. E aí, ela lançou tantos equipamentos para você comprar separado, que é o R323, o R343. Você poderia comprar separados esses equipamentos. E os tapes, né? O 404, o 424. Então, você poderia montar um System... Acho que, não sei se a gente ainda chamava essa geração de compo, né? Mas, a gente não chama tanto de compo, porque é uma geração superior aí, né? Que veio depois. Mas, então, a cronologia é essa mesma. É DS-20, DS-40. E aí, ela lançou os equipamentos separados. O 323, o 343. E depois, não sei qual o motivo, talvez... Ah, por que que nossos equipamentos agora, que são digitais, que tem essa tecnologia embarcada, vende menos que o 126, que o 106? Isso é uma teoria minha, tá? Por que que vende menos que o 106, que o 126, que são equipamentos mais pesados, mais robustos, mas, como eu disse, a tecnologia dos DS-20 são mais atualizadas. Por que que vende menos? Ah, acho que é por causa da cor. É uma teoria minha. Aí, a Granite foi lá e lançou a linha Spectrum, né? Então, você tem lá o Spectrum 67, o 76, o 87. Aí, né? Só que daí, esses separados não existem. O único separado dessa geração é o RRC2, né? Que é uma cor escura, mas ele já foi... Ele foi embutido na linha Exotec para baratear a linha Exotec. Para fazer uma linha Exotec mais simples, que é com RC2. Depois, com o 166, que seria o IA2. Depois, com o A2. Depois, com o H2. Então, ele não tem, então, os receivers pretos. Então, a linha Spectrum é depois. E aí, tem três modelos, né? Não. 4, 67, 76, 87. Estou esquecendo um aí. Tem mais um. É o 67, o 76, o 87. Não, são três. São três gerações. A prata só tem duas, que é o DS-20 e o DS-40. Então, é mais ou menos isso daí. E depois, lá no final, como eu sempre digo, a Gradiente, o final do começo, né? O fim do começo da Gradiente. O fim não é o começo do fim. Mas tem o final do começo, a linha Spectrum 90, que veio com o equalizador. Utilizava a base do S10 e por aí vai. É mais ou menos por aí. Cliente da loja, caixas boas para grave. Ah, um cliente aí comentou que era cliente da loja e tudo mais. Conhecia o pessoal lá, perguntando qual caixas boas para grave. Cara, é difícil de dizer, né? Não sei. Depende de que tipo de caixa que você está procurando. Se é caixa moderna, caixa antiga. Puxa vida, é difícil de dizer alguma coisa. Também vai depender do teu amplificador e tudo mais. Não tem como. Você vai ter que escutar aí algumas caixas para ver que caixa que é boa de grave. Eu tenho a minha teoria, né? Qual é a minha teoria? Caixa de grave tem que ser grande. Tem que ter volume de ar. Tem que ter volume. Caixa pequena, você vai ter um grave. Não tem como comparar uma caixa grande. O grave que dá, quando você sente aquele grave no peito de uma caixa grande. E uma caixa pequena. Essas pequeninhas que o pessoal vende aí. Então, puxa, difícil de dizer. Realmente vou ficar te devendo essa informação. Porque, como o nosso amigo Walter lá fala. Caixa é uma coisa particular. Para mim pode ser uma caixa maravilhosa. Para você pode ser um lixo. Não. Esse grave é horrível. Então, cada um tem um sentimento aí com relação ao som que sai uma caixa de grave. Difícil de falar alguma coisa. O que acha do Micrológica MX4? O MX4 é um Micrológica e um amplificador mixer, né? Um amplificador mixer. É bem difícil de achar. É bem raro. É bem complicado de achar. Mas, infelizmente, né? Por ser uma peça rara, o pessoal perdeu uma fortuna. Então, é óbvio que você comprar um MX4 pelo preço de um 360, eu compraria um 360. Óbvio. Não tem nem dúvida. Agora, e o MX4, na verdade, é um equipamento assim... Que nem o AC500 da Signus. Claro, não se compara. O MX4 é muito melhor. Mas, é um equipamento que foi feito para tudo junto, né? Um mixer embutido. Então, é um amplificador, digamos, multiuso. Como o pessoal fala hoje em dia. E vale tudo aquilo, mas por ser raro. Cara, o preço que eles pedem, para mim, não tem esse valor. Eu prefiro comprar um 360 pelo valor que eles pedem no MX4, tá? Apesar que tem muita gente que acha que o MX4 é até melhor de amplificação que o 360. Mas, cara, vai muito aí de cada um, como eu disse. Zumbido de fundo no auxiliar e no fundo. Então, ele tem um S96, acho que era, né? Não lembro exatamente, não anotei aqui. Mas, ele disse que tem um zumbido de fundo no auxiliar e no fono. Bom, se no FM não tem, só tem no auxiliar e no fono. Primeiro, você tem que ver suas fontes aí, né? O teu tocadiscos, ver se não é problema no tocadiscos. Ver se não é problema no auxiliar. Mas, provavelmente, seja algum problema no pré-amplificador do teu aparelho. Porque, se no FM não faz esse barulho, esse echado, só faz no auxiliar e no fono. Se for um S96, a chave é a mesma. Tanto para o auxiliar, então não é a chave. Cara, é algum problema, algum aterramento que está faltando na chave, na parte do auxiliar, do fono. Se fosse só o fono, aí é mais fácil. Porque, aí você vai direto lá no circuito do fono, né? E, aí você resolve. Que é uma outra pergunta que fizeram aqui que eu vou responder daqui a pouco. Marca alemã é Grundig? Não, não é Grundig. Dual, a marca alemã que eu falei que os CCS três cabeças são baseados, né? Divisor Novik, anos 80. ND2. É bom, cara? Eu tenho um divisor da Novik aqui, não sei te dizer, porque eu não lembro, não sei exatamente qual o modelo desse divisor aí. É tudo básico, né? Os divisores da Novik são básicos. E eles foram feitos aí para utilizar Twitter médio da Novik. Quer dizer o quê? De papel, né? Então, cara, eu sou meio contra esses divisores já feitos, né? Eu sou mais em fazer o divisor. Mandar fazer ou fazer do maneira que você quer. E, hoje em dia, o pessoal vende divisor aí do jeito que você quer. Você fala assim, ó, usa o tal alto-falante, tal corneto, tal Twitter. O cara vai lá e monta o divisor do jeito que você quer. Então, claro, se você tem um divisor da Novik, utilize. Continue utilizando. As polivox, as caixas polivox utilizavam os divisores da Novik. Tanto é que, talvez, esse teu divisor é um que tem controle de médios e agudos atrás, né? Um volume. Eu tenho um divisor da Novik aí, mas está bem judiadão. Mas a polivox utilizava. Mas utilizava para quê? Para usar, digamos, nas CS12 da polivox. Utilizava o divisor da Novik e utilizava um alto-falante de médio porte, de 12 polegadas. Mas o Twitter e o médio são os de alto porte da Novik. Então, né? Você pode até utilizar. Mas utilizar um divisor desse com o Twitter e médio mais forte, talvez não seja legal. Muito difícil. É muito difícil. Foi regular o motor do 2800, o motor parou. O cara, tem que ver. O que pode ter acontecido? O que aconteceu? Eu paro um lado aqui. Vamos ver. Vamos ver se volta. Então, pode ser que você tenha dado curto no motor, né? Você enfiou a chave de ferro lá, encostou na carcaça do motor e ele deu um curto. Mas muito difícil de parar. O que você vai ter que ver? Você vai ter que meter um multímetro lá no positivo, no negativo, que está chegando no motor. Mete lá um multímetro e verifica, vê se está chegando os 12 volts, 12.5. Primeiro passo, né? Para ver se não queimou algum diodo, algum zener lá, onde alimenta esse motor. Então, mete o multímetro lá. Está chegando 12? Está. Tem algum problema no motor. Aí, provavelmente, o que pode ter acontecido no motor é o teu potenciômetro, teu trimpote, que está dentro do motor, ter quebrado. Porque um trimpote velho, nunca foi mexido e tal, aí se enfia uma chave que não é certa, uma chave muito grande, você acaba apertando demais ou girando demais e ele desfarela lá dentro. Agora, só que se tivesse quebrado o trimpote, ele estaria funcionando e funcionando rápido. Ou não? Não, talvez não. Talvez tenha parado mesmo. Então, tem várias possibilidades. A primeira coisa é saber se está chegando energia. Está chegando energia, aí você vai ter que tirar o motor e abrir o motor para ver se não foi algum trimpote ou alguma coisa que queimou dentro. Porque esses motores, eles têm uma plaquinha lá dentro. Tem sim uma plaquinha lá dentro que você pode tentar resolver. Tem gente que faz recap no deck inteiro. Faz recap todos os capacitores do deck. Mas os capacitores de dentro do motor continuam lá. Então, vamos lá. Mixer são 800. Serve como pré? Não. Mixer são 800 não serve como pré. A não ser que você seja audiófilo, né? Que você goste de um som puro. Quer dizer o quê? Um som sem graves, sem agudos. Um som flat, né? Normalmente, os pré-amplificadores de audiófilo é assim. O som é flat. O pré-amplificador é flat, né? Ele não tem regulagem nem de graves, nem de agudos. Então, se você gosta de um som assim, você pode utilizar o som 800 como pré. Mas se você gosta de um som mais incorporado, você vai ter que ter um pré ou um equalizador. Não tem jeito. 41,50. São 800. GM-800. Ele quer ligar tudo isso e o FM equalizado. Cara, é complicado aí, hein? Porque você vai ter que retornar o FM pro equalizador. Então, você vai ter que ligar o GM-1800 na entrada monitor do teu PR-41,50. Eu já acho meio estranho, porque você tem dois equalizadores no mesmo equipamento. Mas tudo bem. GM-800 se deixa em flat. Então, você vai ter que usar a entrada monitor pra utilizar o GM-800. Mas agora, você tem um som 800. Quer dizer o quê? Você vai querer mixar FM com as outras partes. Complicou aí, hein? O que eu vou te dizer? Infelizmente, eu não posso te dar uma dica em 5 minutos. Teria que fazer um vídeo mais completo sobre isso. Analisar todos os equipamentos que você tem, inclusive os sinais que você está vindo, toca-fitas e tal. Pra você jogar tudo isso no mixer, inclusive sair de rec e ligar um dos canais lá, o teu FM. E voltar para o 41,50 com todos os sinais mixados. Então, eu aconselho fazer uma ligação basicamente em linha. Liga tudo no som 800. Do som 800, você vai entrar no equalizador. Do equalizador, você vai entrar, provavelmente, vai ter que ser na entrada monitor do teu 41,50. Pra poder continuar o FM estando funcionando. Se você quiser uma ajuda um pouco melhor do que isso que eu acabei de dizer, vamos ter que conversar aí. Rolo pressor do CD4000. Travado. Indicar vídeo. Ah, tá. Eu pus aqui indicar vídeo. Por quê? Porque ele está falando assim, ó. O meu CD4000, agora ele dá o play, o cabeçote sobra, mas o rolo pressor está travado. É o famoso pino lá que segura, né? Do suporte do rolo pressor, que quebrou. Então, uma dica que eu dou. Se você nunca foi mexido no teu equipamento, abra ele, chacoalhe, porque você vai ver uma peça de plástico perdida lá dentro. Faça isso. Vai no teu equipamento, abra, né? Cuidado, abre num lugar pra você não perder a peça. Aí você vai chacoalhar ele, você vai sentir que tem alguma coisa quebrada lá dentro. Isso, provavelmente, né? Porque se isso aí já tinha quebrado alguma vez, já está com um parafuso no lugar. Então, provavelmente a peça está quebrada lá dentro. Aí você vai pegar e vai ver aquela peça lá. E aí, você vai assistir o vídeo que eu vou pôr aqui, ó. Na descrição. Vai ter um vídeo que é justamente igual ao CD2800 que está aqui. É... Que é o mesmo mecanismo. Então, você vai assistir aquele vídeo que eu indico lá como fazer a manutenção desse pino quebrado aí, tá? Se você tiver o pino aí, se você achar a peça quebrada, a plástica dentro, é mais fácil ainda de fazer, tá? Eu procuraria manter a peça original. Não já colocar um parafuso direto. Então, assista o vídeo lá. Se caso você quer uma ajuda um pouco mais específica, me chame aí que a gente pode combinar. É... Ligar três caixas no receiver... No receiver... Ligar três caixas em receiver. Não, eu não ligaria nunca três caixas. Tem gente que fala assim, não, eu vou ligar duas caixas aqui, vou puxar um mais e um menos e ligar um sub. Não faça isso. Esses equipamentos foram feitos para estéreo. Quer dizer o quê? Você tem que utilizar eles com caixas, quatro caixas. Ou é quatro caixas, ou é duas caixas, ou seis caixas. Tudo par. Par. Não adianta querer colocar três caixas. Eu não colocaria e eu não recomendo pôr não, tá? S126, SD2800, gravam bem? Sim, né? Dependendo do teu equipamento. Se ele tiver com o cabeçote bom, se ele tiver com o cabeçote original de época, se ele tiver legal, é um equipamento que grava bem, né? Eu só acho assim... Numa época eu tinha um S106 e um Akai. O S106 ele grava grave, cara. Pode perceber aí que esse S106 você põe lá, cara, ele tem um grave bem encorpado, bem absurdo. O agudo dele é meio fraco, meio fraco. Eu tô dizendo isso pela experiência que eu tive nesses dois equipamentos que eu tinha na época. E o Akai ele grava mais fletão. Tem agudo bom, tem médio bom, tem grave bom. Mas o S126 e o S126 eles gravam com um grave bem pesadão mesmo. Eu particularmente gosto muito da gravação porque o grave é bem encorpado. Vamos dar um exemplo. Se eu tô tocando uma fita num S12800, você sente que o grave você consegue aumentar mais o som. O aplicador consegue desenvolver mais do que mesmo um CD player. E pior ainda, no MP3 você chega no limite e já tá distorcendo o grave. A fita tocando você consegue dar o mesmo volume ou até mais e o grave não distorce. Então eu gosto muito da gravação desses aparelhos, sim. A C200, canal esquerdo baixo, o que pode ser? Você tem que fazer dois testes. Primeiro, você vai ter que injetar um pré-amplificador, tirar lá o iJumps do teu AC200 e usar ele como pré-amplificador em algum outro amplificador. Ou no tape deck, alguma coisa. Você tira lá o sinal de pré, joga no teu rack do teu tape deck e vê se tá saindo os dois canais corretamente. Ah não, tá saindo um mais baixo que o outro. Beleza, você já descobriu que é o pré. Ok? Agora você tem que fazer o contrário. Você vai ter que pegar um tape deck, injetar um tape deck ou qualquer equipamento que tenha um volume. Ah, qualquer equipamento que tenha um volume, um tape deck que tenha volume de sinal ou de put level já serve. Você vai sair lá de algum equipamento que você tenha aí, qualquer equipamento, televisão. Então, zero volume da televisão no controle, puxa, liga lá no power do amplificador, onde é só o power. E aí vai aumentando o volume da televisão devagar, né? Porque ele vai aumentar e vai sair só nas caixas. E aí você vai ver se essa diferença continua. Ah, não continua. Beleza, não é um amplificador. Resumindo, você tem que descobrir se essa diferença de canal é no pré-amplificador ou no amplificador. Aí vai ficar mais fácil de tentar achar o defeito. Ah, é no pré. Aí você vai ter que ir em potenciômetro, chave, controle de balanço, potenciômetro de balanço, esse tipo de coisa. Até mesmo o circuito do pré. Ah, não, é um amplificador. Aí já é mais complicado, porque ele pode ser algum transistor do amplificador que esteja ruim, falhando, ou algum capacitor da parte do amplificador, mais ou menos por aí. Então, o ideal é você separar. Ainda mais que esses equipamentos que você consegue separar, o pré-power é muito fácil. Você descobre se é no pré-amplificador o problema ou se é no amplificador. Philips FR 310. O que eu acho? Eu não gosto, tá? Aquelas reguinhas lá vivem travando tudo. Aí os caras vão lá e metem WB, aí dissolve de uma vez. Particularmente, eu não gosto. É um receiver, digamos assim, que você poderia comprar ele por um certo valor. Mas a partir do momento que ele fique o valor, assim, quase chegando num System 96, num S125, num Model 1200, ou até mesmo num CCSR2000, SR6000. Quando esses equipamentos começam a chegar muito próximo desses equipamentos de valor, equipamentos em mesmo estado de conservação e tudo mais, eu passaria para outro. Esse tipo de equipamento só vale a pena mesmo quando o valor é bem lá embaixo. Essa é a minha opinião, tá? Receiver 166 aguenta 15, Twitter forte? Acho que você não está falando do receiver. Agora você está falando do receiver 1660 ou do amplificador 166? Basicamente, o que eu vou falar serve para os dois. Tanto para o 1660 como para o 166. Qualquer amplificador toca qualquer caixa. Na minha opinião. Essa é a minha opinião. Qualquer amplificador vai tocar qualquer caixa. Basta você ter ouvido. Então, digamos assim, o meu 126 que está aqui em cima, ele vai tocar. Que é mais fraco até que o 166 que o 1660, eu, se eu ligar ele nas minhas caixas de 15, 10 snake, cornet, Twitter, ele vai tocar. Só que eu tenho que ir até onde ele consegue. Não adianta eu querer fazer com que ele toque a mesma coisa com o PM5000 que o Maga 2. Não dá. Então, você consegue escutar ele num volume até onde ele vai. Claro. Muita gente vai falar assim, ah, ele não vai excitar corretamente o Twitter, ele não vai excitar corretamente o Ruffer. Óbvio, ele não vai excitar da maneira que o... Até o PM5000 não excita um Snake 450 watts da maneira que o Snake poderia excitar. Mas, você pode ligar. Você vai conseguir fazer, tirar som. Mas, você não vai conseguir chegar no limite das caixas, no caso. E você vai ter que verificar qual é o limite do teu amplificador. Não adianta eu falar assim, ah, eu tenho que fazer a caixa distorcer. Não, você tem que ver quando o amplificador começa a distorcer as caixas. Então, você pode ligar desde que você tenha uma sensibilidade de volume, né? Agora, ah, não tenho. É, distorção e não sei o quê. Aí, não faça porque você vai queimar o teu amplificador. E isso que eu falei, só repetindo. Isso que eu falei serve tanto para o 1660, porque aqui na pergunta eu não entendi. Se você está falando do 166 ou do 1660, tá? Mas, serve para ambos, o que eu acabei de dizer. Bell Drive rodando rápido. Ah, então, o Tocadisco da semana passada, ele falou que está girando lá muito rápido, tipo 70 RPM. Aí, eu falei assim, só pode ser um Bell Drive, né? Só pode ser um Direct Drive, que estourou algum problema e o motor está girando direto. Agora, um Bell Drive rodando nessa velocidade é estranho, porque normalmente é a correia que faz a velocidade. Então, esse teu motor aí vai ter algum problema. Algum problema no teu motor, porque para ele fazer... Acho que em 70 RPM, um motor girando uma correia, a correia escaparia do lugar. Tem alguma coisa errada aí no teu equipamento, tem que verificar, né? Provavelmente, tira a correia, vê se o motor está girando nessa velocidade mesmo. Complicado, hein? Bem complicado. Qual o corte do Drive Twitter? Então, as minhas caixas, ele perguntou... Então, ele me perguntou lá qual é o corte do Drive Twitter das minhas caixas. Minhas caixas não tem corte nenhum, tá? O que eu ligo? Eu ligo o woofer direto, está em flat, né? Está ligado direto no amplificador. A corneta, que seria uma D250, tem capacitor de 4.7, 4.7. Capacitor cerâmico, né? Cerâmico ou poliéster, que o pessoal fala poliéster. Poliéster é de 4.7 em série, né? No positivo, normal, tá? E no agudo tem um de 2.2 também, mesma coisa, em série no positivo. Bom, aí você vai falar assim... Pô, mas é só isso, só isso. Aí eu faria assim, eu colocaria só os cortes de frequência dessa maneira que eu acabei de falar. Você pode mudar talvez para um 3.3, para o médio, para ele poder falar um pouco mais baixo. Ou para o agudo falar um pouco mais baixo, um pouco mais do que o 2.2. Ao contrário, a corneta falar um pouco mais alta com 3.3 e o Twitter falar um pouco mais baixo com 3.3. Pode fazer um teste, né? E aí eu ligaria assim, e aí você vai curtindo, curtindo, curtindo. Conforme você vai percebendo que o teu agudo está berrando demais, ou que a tua corneta... Aqui no meu caso, a corneta não berra demais, né? É porque eu estou sempre mudando os amplificadores, então é complicado. Mas no teu conjunto, no teu set, a corneta berra demais. Aí você pode ir lá e tentar botar um resistor junto na corneta. Aí você testa um resistor mais fraco. Não, ainda continua berrando. Vai um resistor mais forte. Não, continua berrando. Vai um mais forte. Ah, não. Agora está muito fraco a corneta. Pega um intermediário. E aí vai fazendo os testes. E vai escutando, escutando. E equilibrando as tuas caixas com os divisores, com os capacitores, os resistores lá. Montando, digamos assim, o teu divisor de frequência com a tua caixa ativa, né? Funcionando. Você vai estar escutando. E com o teu amplificador tocando. Agora, com certeza, se você um dia mudar o amplificador, provavelmente você vai ter que refazer o crossover da caixa. Isso é uma coisa que ninguém fala. Mas, quando você muda o amplificador, ou mudei o equalizador, ou acrescetei o equalizador, ou acrescetei o mixer, agora minha caixa não está tocando legal. Você vai ter que refazer lá os cortes, porque cada aparelho responde de uma maneira diferente. Continuando, vamos lá. É um assunto bem legal. Amanhã tem live. Se quiser participar da live, você pode conversar mais sobre isso. Quanto vale uma machine 1.5 USB? Mais ou menos. Cara, difícil. Hoje em dia, preço de equipamentos com mais de 20 anos, dificilmente. Você vai conseguir botar um preço específico, né? Vamos lá. Eu posso pôr aqui um preço específico de um model 1.26. Ele pode valer R$ 1.500, zerado, zerado. Sem serigrafia perfeita, toda original e tudo mais. Como pode valer R$ 600,00, bem judiado. Então, uma R$ 1.500,00, cara, bem conservadinha e tal. Eu acredito que, sei lá, o pessoal vai pedir aí R$ 800,00, R$ 1.000,00, mas pode ter maluco que peça até R$ 2.000,00, se ela estiver bem conservada. Preço, preço, dá preço. Sem ver o equipamento, principalmente equipamentos com mais de 20 anos, bem difícil. Cassete lendo ao contrário. O que pode ser? Bom, eu já vi lá que o pessoal respondeu, né? As perguntas, essa questão. Mas é aquilo. Com certeza, o teu tape deck, uma hora ou outra, você estava... Ou um equipamento mais simples. Você estava rebobinando essa fita e você tirou ele da tomada. E aí, às vezes, o freio não aciona e ele continua girando. E isso faz embolar a fita lá dentro. Ela dá uma volta e ela, pum, embola lá dentro e ela começa a girar ao contrário. Pode ser que aconteceu isso e acho que foi isso que aconteceu aí. Então, ou, né, o mais legal seria se a tua fita fosse original gravada assim. Seria uma raridade. A mesma coisa que uma moeda imprimida errada, um selo imprimido errado. Tudo não vale a tempo. 95. Então, Grundig não é a marca. É dual, tá? A última pergunta que alguém fez. É Grundig a marca? Não, não é. 95 saturando o fono. 95 saturando o fono, primeiro você vê se é o tocadiscos. Aí você fala assim, ah, não é o tocadiscos. Então, provavelmente tem algum problema no teu circuito de fono. É de um lado, só o dos dois. Tá? Então, se for só de um lado, você consegue ir lá no teu circuito, porque o circuito de fono é independente dos outros. Então, realmente, ele vai ter um transistor aberto, um capacitor com problema, um resistor, alguma coisa, no teu circuito de fono. Só veja se a tua cápsula está correta na conexão, cerâmica ou magnética. Veja aí. Qualquer coisa, venha na live amanhã de conversa. Tchau.